Olá, segundo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando, estou com muita saudade e hoje nós vamos relembrar um pouco o gênero de notícia que a gente já tinha trabalhado antes, só que de uma forma mais estruturada, tá bem? A gente vai estudar de novo todas as partes da notícia, desde a manchete até o lead, o corpo da notícia, as informações que a gente tem que colocar na notícia, como fazer isso e eu preparei um slidezinho top para a gente, vamos lá. Pois bem, galera, aqui temos o nosso slide e antes de começar propriamente dito o conteúdo, eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem identificar o que é a manchete da notícia e por que seria a manchete, tá bem? Vamos lá, sei que vocês estão pensando um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, pensa aí, certo, sua resposta é essa aqui, né, em negrito, casal de idosos, completa 70 anos de casado e faz celebração virtual, via a família na foto da televisão. Pois bem, vocês podem perceber que esse trecho em negrito dá uma ideia mais geral do que é, do que vem a seguir, não é mesmo? E aí tem um trechinho em letra mais, em uma letra menor que fala o seguinte, vamos lá, deixa eu colocar assim, pronto. Pois bem, galera, olha, vocês já conseguem perceber que no trecho em negrito é a notícia de uma forma bem mais geral. E quando chega nessa parte mais cinza, né, que são essas três linhas, faz uma espécie de resumo da informação, resumo da notícia, né? Então, a gente vai de uma parte mais geral, mais abrangente, para uma parte mais detalhada. Mas ainda assim, essa parte detalhada não é o corpo da notícia, não é a notícia em si. Pois bem, vamos lá. Olha, tá aqui, ó. Essa é a manchete e esse é o lead. Aí eu trouxe para vocês essa notícia que é muito antiga mesmo, para a gente refletir um pouco sobre o público que lê o jornal. Vamos lá. E aí, se você não tiver entendido o nome John Lennon e o help, e ainda as fotos, a foto aqui, ó, a gente tem. Malandro batizado com o nome do ex-Beatle, estava na condicional desde 2015. E aí tem a página, caso a pessoa que abre o jornal tenha interesse em ler a matéria completa, não é mesmo? Então, a gente já viu o quê? Que a manchete num jornal impresso serve para o leitor criar o interesse e ir atrás da notícia completa. Eu posso muito bem passar a vista e não me interessar por essa notícia, mas me interessar por uma notícia de futebol. Ou por uma notícia relacionada ao mundo da saúde, da moda, sei lá, de alguma dieta, ou de leitura de livro, ou política. Pois bem. E aí, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão. Qual é o objetivo de um jornal? Não do jornal em si, vamos afunilar. Qual é o objetivo da notícia? Qual é o público-alvo da notícia? E que temáticas as notícias trazem? Bem, se vocês responderam que o objetivo é informar, vocês estão certos. Ok, massa. O objetivo é informar, mas como eu faço isso? Eu faço descrevendo, narrando, na verdade. É mais narrar que descrever. E a narração faz parte de uma das cinco tipologias textuais. E das tipologias textuais nós temos quais? Vamos lembrar um pouquinho. A gente tem... A gente tem narração. A gente tem dissertação. Descrição. Injunção. E outra que não me vem à mente agora. Injeção, narração, descrição. Pois bem. Falta uma, mas a gente vai... Vai levar, tá bom? E voltando aqui para o slide. O nosso público-alvo é variado. Porque pensa comigo, a gente tem um jornal, né? Como eu falei, tem gente que vai se interessar mais por política, tem gente que vai se interessar mais por esporte. Então, cabe à manchete e ao lead trazer o público de cada área para a notícia. Entenderam? Vamos lá. Agora, sabendo de tudo isso, a gente vai para o tema. Vocês acham que uma notícia trata de temas antigos ou mais atuais? Isso, muito bem. Trata de temas atuais, de acontecimentos recentes. E por tratar de acontecimentos recentes e por ser um gênero informativo em sua essência, ela busca ser o quê? Objetiva ou subjetiva? Pessoal ou impessoal? Pensa comigo, você quer ler o mais rápido possível, você quer se informar em tempo recorde, porque você tem que seguir sua vida. Entendeu? Então, vai ser impessoal, não é mesmo? E objetivo. Impessoal e objetivo. Então, o que a gente pode resumir disso tudo é o quê? Que a notícia é um texto informativo que relata acontecimentos recentes de forma imparcial e objetiva. Então, definimos notícias, a gente sabe sobre público-alvo, sobre temáticas, sabe sobre tudo isso já. Vamos para as coisas mais burocráticas? As partes da notícia. Eu fiz esse triângulo de cabeça para baixo porque parece muito com o próprio texto da notícia. Vê comigo. A manchete obedece já o tamanho mesmo que ocupa no texto, né? A manchete é grande, é um texto mais... uma fonte grande para chamar atenção. O lead é um pouco menor, geralmente vem na cor cinza. E a gente tem também o corpo da notícia, que é a parte maior do texto. É lá que a gente vai ter o detalhamento da notícia. E aí, no lead, a gente vai tentar responder as seguintes questões. Quem? O quê? Onde? E quando? Mas olha, não necessariamente você vai querer responder essas questões. Todas. Entendeu? Com o passar do tempo, o gênero notícia ficou menos, menos, não queria usar essa palavra, mas menos burocrático. E como assim, Laura, menos burocrático? A gente não necessariamente tem que saber onde em algumas notícias específicas. Entendeu? Ou então... Deixa eu ver... Quem? Deixa eu voltar aqui com vocês. Vamos analisar... Nesse... Nessa notícia aqui, o lead, ó. O lead é Dona Cida e Juju. Pois bem, a gente tem aqui as duas pessoas, né? Respondemos a pergunta. Quem? Reuniram parentes de todo o Brasil através de um aplicativo. Então, ó. Eles dois reuniram parentes. Não é não? Então... A gente já sabe quem e o quê. Para comemorar as bodas de vinho. Então, a gente tem o porquê também, tá vendo? Cada lead vai revelar a informação que o leitor precisa para se interessar pela notícia. Mas eu tenho certeza que vocês não leriam essa notícia, entendeu? Nem eu leria. Então, voltando para onde estávamos... E é por isso que eu trouxe para vocês esse trechinho aqui, ó. Que responde as perguntas que a gente estava propondo. Vamos ler comigo. O navio mercante naufraga ao largo da costa. Esse... O que é isso? É a manchete. O navio mercante naufragou ontem ao largo da costa portuguesa. Aí tem a vírgula, né? Informou a agência Lusa. Vamos lá. O navio é quem. Naufragou é o quê, né? O acontecimento, a ação. Ontem é a data. Eu ainda inseriria depois do ontem um parêntese com a data do dia. Por exemplo, se... Vamos usar uma data imaginária. Se ontem foi dia 23 de janeiro. Então, eu colocaria assim. Ontem, abre parêntese. 23, fecha parêntese. Eu ainda colocaria ontem, vírgula, segunda-feira. Aí parêntese 23. Seria mais adequado. Ao largo da costa portuguesa. Aí, responde o onde, né? Lugar. Informou a agência Lusa. Quando você colocou o informou, deixa a informação mais confiável. Vamos lá. Segundo... Segundo fonte do Comando Marítimo do Norte, foram recolhidos 13 tripulantes de embarcação de bandeira grega, que se previa chegar... Que se previa chegar ao povo... Porto dos Leixões, a bordo do navio patrulha. Aí, bem embaixo tem... Desconhecem-se ainda as causas do naufrágio, que ocorreu a cerca de 15 milhas da costa, sem que houvesse vítima. E aí, a gente tem o porquê. Mas vocês lembram que na notícia do senhorizado, do casal que fez as bodas de vinho, o porquê, o pra quê, no caso, estava lá no lead. Então, sempre vai depender muito do autor também. Vamos lá, ó. Essa notícia aqui... Bem, essa notícia aqui é sobre sono na quarentena. Sono na quarentena, veja como evitar que o estresse da pandemia interfira. Agora, vamos ler o lead. Muita gente tem passado noites em claro. Olha só, muita gente... É quem? Durante a quarentena. Ou seja, esse aqui já é o período de tempo, né? Quando? Olha só, como o tratamento com o leitor mudou ao longo do tempo. Quando era um jornal físico, a gente tinha o rigor, a formalidade. E agora, a gente pode até usar frases como veja, se referindo diretamente a você, como fazer as pazes com o travesseiro. Fazer as pazes com o travesseiro. Olha a expressão, o nível de informalidade da expressão. Além disso, a gente tem que ver o tipo de texto. Porque se vocês forem escrever uma notícia de tabloide, por exemplo, vocês podem ser mais informais. Mas, ainda tendo em mente que se trata de um gênero informativo. Então, até a informalidade tem um limite, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o corpo da notícia. E eu gostei bastante dessa notícia, porque ela é curtinha. Então, vocês vão... Vocês vão se identificar. Porque vocês escrevem notícias mais ou menos desse tamanho. Vamos lá. As noites têm sido conturbadas para muitas pessoas durante a quarentena. Insônia e sonhos estranhos estão sendo relatados. Para entender o que está acontecendo, o fantástico ouviu o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que estuda a relação entre sono, sonho e memória há 25 anos. Ele diz que os sonhos são um mecanismo biológico e, com base em dados do passado, tenta simular futuros possíveis. E quando tem um perigo muito grande, você tem um perigo muito grande, os sonhos tendem a lidar com essa situação e tentar resolver esses problemas de várias maneiras diferentes. Existem hormônios que controlam o sono e o despertar. A melatonina é o hormônio da escuridão e ajuda a dormir. Já o cortisol ajuda a tirar as pessoas da cama. Por isso, de manhã, existe uma liberação alta de cortisol e, à noite, ela vai diminuindo para que as pessoas possam descansar. É importante aproveitar o sol da manhã, que ajuda na hora do sono, e evitar a claridade da noite, que só atrapalha, como a de celulares e tablets. Uma alimentação adequada faz a diferença na hora de dormir. Mônica Anderson, diretora do Instituto de Sono de São Paulo, diz que é preciso diminuir a quantidade de comida à noite e que o leite tem uma substância que pode ser promotora do sono. André Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono, diz que outra dica importante é a cafeína. O último elemento cafeinado deve ser após o almoço. A bebida alcoólica diminui a quantidade de sonhos e pode ter um efeito bifásico, estimulante e, depois, depressor. Ela atrapalha a qualidade do sono. Ou seja, quase como se não tivesse cozido. E eu também quis trazer essa notícia para vocês para mostrar como a notícia varia, dependendo do seu objetivo, da informação que traz. No caso dessa notícia, está falando sobre o sono. Se vocês fossem escrever como repórter sobre um assassinato, sobre um crime, sobre um assalto, vocês seriam bem mais formais, mais diretos e teriam fatos a relatar. Aqui não está se detendo só a um fato, a um acontecimento fixo, a uma coisa que acontece com várias pessoas. Muitas pessoas estão tendo problemas na hora de dormir. porque não estão dormindo, ou estão tendo insônia, ou estão dormindo mal. E agora eu trago para vocês a minha proposta, que é escrever uma notícia sobre as aulas remotas do Colégio Renascer no período da quarentena. Vocês podem fazer comparações com outros colégios, podem falar sobre as recomendações do Ministro da Saúde, da OMS, e também fazer comparações do Colégio Renascer. Enfim, usem das ferramentas que eu expliquei aqui. Façam a manchete, o lead, coloquem o corpo do texto. E o outro pedido é que vocês digitem depois, tá bom? Quando tiverem terminado a redação de escrever na mão, digitem no computador, porque na semana que vem nós vamos usar, tá bom? A outra coisa, além desse exercício, além dessa proposta aqui, quero que vocês resolvam as atividades lá no... na plataforma, tá bom? Então, vocês têm duas atividades. A redação e a atividade da plataforma. Redação, plataforma, redação, plataforma. Tá bom? É isso, meus amores. Um beijo. Tô matando aqui a saudade de vocês. Sei que nós estamos nos vendo de verdade, mas o sentimento é verdadeiro. É isso. Tchau. 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 Tchau.